Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre as compras de roupas e acessórios que eu fiz em Nova York. Já tem um vídeo no nosso canal no YouTube sobre as compras de cosméticos que eu fiz na cidade. Eu viajei tem mais ou menos um mês, então tem umas coisas bem legais aqui pra mostrar. Como vocês sabem, em Nova York não tem outlet, então eu viajei até New Jersey. Viajei, se é que pode falar assim, acho que são uma distância de 30 minutos mais ou menos. E lá tem um outlet, outlet premium, eu fiz umas compras lá bem legais. Vou começar mostrando as compras que eu fiz na Calvin Klein. Eu comprei essa blusinha aqui básica. Ela não tem nenhum detalhe, essa cor é bem bonita. Ela tem esse bolsinho aqui, é o único detalhe da blusinha. E ela é compridinha, o que é bem legal porque você consegue usar com legging, né? É muito difícil encontrar blusinha no Brasil assim compridinha. Pelo menos eu não encontro com tanta facilidade. Comprei uma regata, na Calvin Klein ainda. Ela tem esse detalhe em renda. Tem umas blusinhas bem... Tem bastante loja aqui no Brasil que faz esse tipo de blusinha, né? Com esse acabamento em renda. Acho que a Costume faz. A Siberian faz também. É bem legal e ela também é bem compridinha. São mais compridinhas que as blusinhas da Costume da Siberian, que inclusive eu tenho. E não dá pra usar com legging. Eu comprei essa daqui também. Acho que eu vou usar bastante agora no outono, até mesmo no inverno, né? Com uma jaqueta por cima. Comprei pra sair de noite, sair de balada. Ela tem um detalhe de brilho na manga, no corpo também, nas costas. Eu achei bem bonita. A última coisa que eu comprei na Calvin Klein... Até coloquei um look... Já fiz um look do dia. Não sei se vocês viram. Foi esta... Esta galocha. Deixa eu aproximar aqui. Tem detalhezinho aqui. Ela é uma cor rosê. E ela é meio transparente, tá? É que vocês não vão conseguir ver o efeito, mas ela é meio transparente. Essa galocha aqui eu comprei porque estava chovendo bastante quando eu fui. Tinha ameaça de nevar. Infelizmente não nevou. Mas então eu quis deixar uma galocha comprada. Eu paguei nessa galocha 89 dólares. Mas a minha irmã já fez compras de galocha em Nova York, em Orlando. E se você for no supermercado, como o Kmart ou Walmart, você encontra a galocha por 20 até 30 dólares. Essa eu paguei 89 porque é da Calvin Klein. Então, por ser de marca, você acaba pagando mais caro. Mas foi bem legal. Minha mãe comprou uma preta e tinha branca também. Eu comprei essa rosê. Na Calvin Klein, eu não comprei mais nada. Aí, na Outlet ainda. Vamos ver. Eu acho que... Gente, na Outlet... Ah, na Outlet eu fiz compra de bolsa. Eu comprei essas duas bolsas aqui. Deixa eu mostrar. Essa bolsa aqui eu já fiz look do dia no blog. Nossa, eu já usei muito essa bolsa. Foi o que eu mais gostei. Foi essa bolsa aqui da Kate Spade. Essa bolsa eu paguei 180 dólares na Outlet. E ela custa aqui no Brasil 758 reais. É uma bolsa amarela. Essa bolsa aqui você tem pink, laranja. Tem várias cores. E eu queria essa amarela mesmo. Vocês podem ver. Ela não... Ela é preta. Esse detalhe aqui de dentro é preto. E ela prende com um botãozinho aqui. É bem diferente. Ó. Tá? Ai, que legal. É bem fácil de usar. É tipo sacola mesmo. Eu comprei essa daqui. Essa eu fiz uma pesquisa. Não achei no site aqui do Brasil. Então, eu não sei quanto ela custa. Eu paguei 145 dólares. Que é essa bolsa da Kote. Ela é de couro. E ela é envernizada. Tinha na cor pink e marrom. E eu peguei esse tom de azul. Que eu achei bem bonito. Não tem nenhuma bolsa nessa cor. Ela tem bastante divisória. É difícil mostrar, né? Mas ela tem um bolso externo aqui. Tá? Que prende com um botão. E ainda tem na frente também. Que é com zíper. Bem legal. Essa bolsa eu ainda não usei. Achei ela linda. Mas não usei ainda. Na outlet. Eu acho que eu comprei. Eu comprei algumas coisas. Mas eu não sei onde estão. Então, só... Não tem... Não tá aqui separado. Vou mostrar as compras que eu fiz na cidade. Mas sem ser na outlet. Voltando pra Nova York. Eu fui na Forever. Que todas as mulheres gostam. Eu comprei essa camisa aqui. Pink. Uma camisa de chifon. E ela é bem comprida. Na parte de trás. Ela tem uns botõezinhos. Não sei se vocês conseguem perceber. Ai, gente. É tão difícil mostrar aqui. Ainda mais quando eu enxergo direito. Aí complica tudo, né? Comprei essa camisa. Ainda não usei também. Comprei uma outra camisa. Que eu já fiz look do dia no blog. Que é uma camisa rosé. É um outro modelo. Ela não é tão comprida. Não tem detalhes nas costas. A manga dela é um pouquinho mais larga. E eu já fiz um look do dia. Com ela. Com esta saia aqui. Que é uma saia de couro fake. Uma saia bem bonita. Ela não tem detalhe nenhum, né? É bem legal. A última coisa que eu comprei na Forever. Foi essa blusinha. Que eu sou tão cabeçuda. Que eu comprei na mesma cor. Da blusinha que eu comprei na Calvin Klein. Mas enfim. Fazer o que, né, gente? A gente só percebe depois que a gente compra. A diferença é que essa blusinha aqui tem uns detalhes. Ela é um outro modelo. Vocês conseguem ver pela gola? Que ela é a blusinha de usar meio caidinha, sabe? Igual eu tô com uma blusinha aqui. Caidinha. É o mesmo estilo. E ela é compridinha também. Então facilita bastante o uso. Mas é a mesma cor, né? Fazer o que? Eu fiz uma compra também na Zara. Comprei só uma coisa na Zara. Diferente da maioria das mulheres que viajam e entram na Zara. E ficam enlouquecidas. Eu não faço isso. Eu entrei com o intuito de comprar uma calça que eu tinha visto. E encontrei essa calça. Eu paguei 49 dólares, mais ou menos. E é essa calça aqui, legging. Com detalhe em couro. Na parte da frente. Você tinha esse tipo de calça também com detalhe de couro só na lateral. Pode ver que na parte de trás não tem. E eu nem provei a calça, gente. Eu tava tão frio. Dá uma preguiça de provar. Eu comprei, paguei. E cheguei no Brasil e também não provei. Então eu nem sei se me serve. Que droga, né? Que absurda. E eu fiz uma compra no Kmart, que é um mercado que tem lá em Nova York, na Times Square. Eu comprei essa bota, que eu também já fiz look do dia pro blog. E eu paguei 25 dólares na bota. É absurdo. Tanto que ela é barata. O solado é de borracha. O que torna o fato pra você usar mais confortável. Ela tem esses pelinhos aqui. Tem um detalhe. Gente, é maravilhosa. Maravilhosa. E me perguntaram se eu consigo usar essa bota no Brasil. Porque teve gente que perguntou se ela é mais quente e tal. Não, ela não é mais quente. Mas o fato do solado ser de borracha facilita pra você usar num dia que estiver chovendo. Ou num dia, se você viajar e pegar neve. Então isso ajuda bastante. Mas ela não é mais quente que outras botas do Brasil, não. Aí eu comprei uma regata no Kmart ainda, no mercado. Paguei 12 dólares nessa regata. Eu comprei uma pra minha irmã. Inclusive, acho que ela já fez o vídeo pra vocês. Né? Comprei de outra cor. Comprei pink pra mim. E pra minha irmã, exatamente nessa cor aqui do bolsinho. Tá vendo? É um amarelo, verde, neon. Sei lá que cor é essa. Ela é bem bonitinha, mas eu ainda também não usei. Minha irmã já usou, gostou. Eu não usei. Aí, que mais? Ah, eu comprei esse daqui, que é muito legal. Comprei lá em Nova York. Foi na 5ª Avenida? Acho que foi na 5ª Avenida. Vocês conseguem ver? Que vocês acham que a espécie é um travesseirinho, né? Não, gente. É uma blusa. É legal que ela vem assim, então pra você levar pra viajar é muito prático. Se quiser levar no avião também, de travesseiro, você vai economizar espaço. Olha, ela vem toda dobradinha no capuz. Eu comprei esse verde aqui, que é um verde meio exército, meio militar. Comprei porque é uma tendência. Gente, ela é muito leve. É absurdo e ela esquenta muito. Então, ao invés de você comprar aqueles casacos bonitos, até de lã, super pesados, forrados, e ficar o dia inteiro, terminar o dia com dor nas costas, daqui é muito mais prático. É muito mais leve. Pode chover também. Ela não chega a ser impermeável. Esse modelo eu comprei, mas tem modelo impermeável. Eu acho que ela... Eu não lembro exatamente o valor, mas se eu não me engano foi por volta de 60 dólares. E como esse modelo é o feminino, esse pelo menos, esse modelo que eu comprei, ele é acinturado. É que eu não sei se vocês conseguem perceber. Tem um elastiquinho aqui, né? E você pode acinturar mais. Tem um elástico aqui dentro, que você aperta, você regula se você quer mais apertado, mais soltinho. Pra você não ficar tão quadrada, né? Que não é porque tá no inverno, você precisa ficar coberta parecendo uma balofa. Pelo menos aqui dá uma curva, você fica bonita e tal. Coloca uma calça leg, fica bem legal. Ai, gente, ela é tão fofa. E olhando agora, acho que eu não tenho... Acho que eu não comprei mais... Gente, que coisa, né? Eu achei que eu tinha comprado mais. Não comprei nada. Que depressão. Ah, então. Eu ganhei duas coisinhas dos meus pais, que eles viajaram com a gente. Uma coisa que é bem interessante, que eu separei aqui pra mostrar. Essa é a que eles compraram na Apple pra mim, mas é da Michael Kors. É uma case de celular, uma case que também é uma carteira. Você coloca o celular aqui, ó, tá vendo? Nessa lateral. E aqui você coloca o cartão. Você coloca dinheiro, enfim, documento, tudo que você precisar. E ao invés de andar com aquelas bolsas pesadas, caminhar o dia inteiro e ficar com dor nas costas, você anda só com isso. É super prático, é super bonito. Tinha na cor... Tinha essa cor aqui que é um laranja, tinha na cor amarela também. E tinha invernizado na cor preta. Meus pais me deram de presente. E eu também ganhei esse cardigan aqui da Gap, que é um cardigan compridinho. Eu adoro o cardigan, então tenho vários, mas nunca é demais. E eu também não tenho nenhum compridinho assim, todos os meus são mais curtinhos. Então eu gostei bastante. Ele é rosa. Eu tenho um vestido azul marinho, que eu acho que vai ficar lindo. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, nos sigam no Facebook. E fiquem ligados que em breve a gente grava mais vídeos e posta aqui pra vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Um super beijo e até a próxima.